Oh, 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 orimo longe e isso, orimo longe e isso, oh, e você me conta da consciência, Morimos no dia, Jesus Mori o amanhe, Jesus Mori o amanhe, Senhor Jesus E você me conta O ramo se é orímo no dia, Jesus Mori o amanhe, Jesus Mori o amanhe, Jesus Mori o amanhe, Jesus E você me donou A cocina A cocina E o nome é Jesus 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 E você me donou A cocina E o nome é Jesus 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 Amém. 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 Amém.